Pessoal, tudo bem? Vamos lá pra mais um dia, hoje é dia 28, eu peço desculpa pela demora, gente, que eu tô um pouquinho enrolada com os meus filhos aqui, mas vamos repetir os exercícios do dia 27, tá bom? Vamos lá! Iniciar com a abdominal em pé, são 15 e depois nós vamos fazer mais 15, tudo bem? Então, vamos iniciar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, fiz até a mais, então vamos continuar com dezessete na próxima sessão. Agora nós vamos fazer 20 flexão de parede, tá bom? Então, vocês lembram, eu vou fazer aqui de posto pra vocês, mas aí vocês procurem a parede lateral de vocês, tá? Então, vamos lá! Um passo da parede, pernas erguidas, vamos iniciar. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora nós vamos fazer 20 erguidas na perna, que é aquela que a gente fica assim e ergue a perna, tá bom? Vinte cada lado, vinte direita e vinte esquerda. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora nós vamos fazer vinte e três lateral de perna. A lateral de perna é aquele que a gente vai, tá reto, um lado pro outro, vinte e três vezes. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Abdominal em pé novamente, dezessete. Então vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete. Abdominal com palmas sentado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a prancha, hoje, sessenta e cinco segundos, galera, segura, sessenta e cinco segundos. Então vamos lá! Um, dez, vinte, trinta, Quarenta, quarenta, cinquenta, Sessenta, sessenta e cinco. Finalizamos, gente! Dia vinte e sete, então, concluído. Falta pouco tempo pra gente conseguir ver quanto que a gente perdeu. Espero muito que vocês estejam conseguindo perder peso de verdade. Vocês estão fazendo uma perda de peso com saúde, na verdade, né? Então não tem problema se você só tiver conseguido, nesses trinta dias, perder dois quilos e meio. Parabéns! Você já deu um passo pra frente. Agora, no próximo mês, continua do mesmo jeito que você vai perder mais dois quilos e meio. Pra quem conseguiu três, quatro, cinco, excelente. Mas lembre-se, tudo dentro do padrão. Não adianta, também, eu querer perder trinta quilos. Ficar cinco, dez quilos abaixo do peso que seria o ideal pra mim. Aí não tá certo porque você não vai estar tendo saúde também, né? Uma outra dica. Homens que estiverem me seguindo, estiverem fazendo os exercícios também, a flexão de parede pode ser feita a flexão no chão mesmo, tá? É até melhor pra vocês. Mulheres, não. Pra gente, vamos manter a flexão de parede que é mais fácil, né? A outra é muito puxada pra gente mulher. Mas, uma dica pros homens, tá? Outra coisa. A hora que terminar os nossos trinta dias, vocês vão parar? Ah, não. No último dia eu vou deixar um alongamento pra vocês fazerem todos os dias, mesmo que vocês já tenham chegado no peso que vocês querem. Por quê? Todos esses exercícios é pra melhorar o nosso corpo. Então, depois a gente vai parar? Não, a gente vai continuar mantendo. Pelo menos o alongamento, o corpo vai acostumando e se adaptando. Beleza? E outra coisa. Terminamos os nossos trinta dias, beleza? Consegui chegar no peso que eu queria, graças a Deus. E aí? Continuem comendo pouco. Podem voltar a comer o que vocês queriam. Uma pizza, de vez em quando, não tem problema. Não vai comer também uma pizza inteira, né? Então, vamos comer um, dois pedaços no máximo, pra não exagerar. Sempre fiquem pesando pra ver se não tá começando a engordar muito, né? Ou se não tá perdendo muito. Então, sempre mantém o peso que vocês chegarem, o corpo também não ficar esticando e voltando, porque senão vocês vão ficar cheios de estrelas, né? Então, chegou no peso ideal, mantenha uma boa alimentação, pouca, coisas saudáveis, frutas, integrais, como eu havia dito, desde o início, quando a gente começou. Com a berinjela, porque ela é muito boa pra saúde também. E faça os exercícios físicos, gente. Uma caminhada, uma, duas vezes na semana, andar de bicicleta, fazer uma corrida num parque. Pessoal, mantenham o exercício físico pro corpo e pra mente de vocês. Vai ser ótimo pra vocês e pra manter a autoestima lá em cima, pro corpo liberar adrenalina, tá bom? Então, beijo pra vocês e a gente já tá chegando perto do nosso objetivo, gente. Tchau!